O SUS é quem faz a fiscalização de restaurante, farmácia, consultório, fiscalização da água, fiscalização da importação de tudo quanto é medicamento, como eu falei, o programa de AIDS, e algumas áreas, o SAMU, são áreas do SUS que atendem a qualquer pessoa. Então 100% da população usa o SUS, 75% mais ou menos é dependente do SUS, não tem um outro sistema. Mas eu sou contrária, qualquer cobrança, mesmo em alguns países onde esse sistema foi implantado de cobrança, ele começa a criar um cidadão diferente, aquele que paga um pouco, aquele que não paga nada. O Chile, por exemplo, tem algumas experiências de pagar de acordo com o que recebe. Sempre o mais pobre, sempre o que está desempregado, o que está precisando mais, ele acaba sendo penalizado nesses sistemas. Eu sou contrária a qualquer tipo de cobrança e acho que a gente, como eu falei, num recurso, num país onde o recurso público fosse tratado de outra forma, eu acho que não precisaria de cobrar, não. Eu me formei há muitos anos na Federal de Pernambuco, inicialmente eu fiz pediatria. Trabalhei como pediatra por alguns anos e voltei para a cidade de Campinas em 86. Nesse tempo eu vinha trabalhando em consultório privado, algumas clínicas privadas, mas aí eu faço um concurso, na época não era concurso público, porque foi anterior à Constituição de 88, mas era um processo seletivo público. E eu vou trabalhar numa unidade de saúde de periferia, que estava se inaugurando naquele ano, e eu me apaixonei pelo sistema público, pelo SUS, que estava começando, né? Campinas tem uma história também no movimento da reforma sanitária, que é um movimento que deu origem ao SUS, então eu venho para Campinas e vivo essa efervescência de uma construção de um sistema público, gratuito, universal, equânime, igual para todo mundo, que atende a todos. Então essa possibilidade, essa filosofia de trabalho me apaixona, e eu então abandonei, né, consultório privado, todas as clínicas que não fossem o sistema público e passo a trabalhar só na Prefeitura de Campinas desde então. A cidade de Campinas sempre foi um local muito bom para o profissional da saúde trabalhar. Ela tem uma história de uma saúde pública qualificada e, inclusive, de vanguarda. Trabalhar no SUS de Campinas sempre foi muito interessante. Eu comecei a trabalhar antes do SUS, porém, nos últimos tempos, tem sido muito difícil trabalhar. Ser médico ou ser qualquer profissional de saúde no sistema público de Campinas. Essa história que eu falei, essa qualidade, essa vanguarda, foi se perdendo em alguns governos, principalmente nos últimos, né, nos últimos dez anos, mais ou menos, e as condições de trabalho pioraram muito. Então, por falta de material, por falta de condições e por falta de profissionais. O Brasil deveria ser o país que, onde as pessoas trabalhar no sistema público fosse muito fácil, porque é o maior sistema público do mundo. O SUS é o maior sistema universal, que a gente chama, né, que é para todos. Então, deveria ser muito fácil, porém, o sistema público sempre foi subfinanciado. Nunca tivemos o financiamento necessário, suficiente, para dar um atendimento de qualidade. Então, a maior dificuldade no sistema público se refere à falta de condições de trabalho. Desde faltas estruturais, as condições do local de trabalho, a falta de medicamentos, falta de equipamentos, profissionais para que o atendimento seja multidisciplinar, que essa é uma característica do SUS, o médico não atende sozinho, nenhum profissional atende fechado dentro do seu consultório, no sistema público do Brasil. É necessário uma equipe. O Brasil é o único sistema que tem o agente comunitário de saúde. Então, para trabalhar numa unidade do SUS, é necessário outros profissionais também. Então, isso tem faltado nos últimos tempos, não só em Campinas, né, em todo o Brasil isso está muito ruim. Eu sou professora convidada na Unicamp no curso de Medicina e Fonoaudiologia e tenho acompanhado alunos do primeiro ano. É uma tarefa muito difícil manter-se otimista nesse cenário. É claro que eu encorajo, né, eu sou apaixonada por esse sistema e a gente precisa de gente, precisa de gente nova, precisa de cabeças novas, corações novos que também se encantem por um sistema público. Mas tem sido muito difícil se manter otimista, porque cada vez está mais difícil. O novo governo federal é um governo decididamente contrário ao SUS, né, o ministro anterior e o atual da saúde, eles declaram que o SUS é inviável, que é muito difícil se manter desse jeito, quando a gente sabe que o SUS nunca teve o recurso suficiente. Nós não podemos nem dizer se ele funciona, funcionaria com o recurso suficiente. Então eu preciso encorajar para que a gente consiga fazer do SUS aquilo que foi sonhado e pensado. Mas hoje eu confesso que está difícil fazer esse convencimento para os novos profissionais. Por isso é que fica cada vez mais difícil ser otimista, porque houve momentos em que o cenário municipal não era bom, mas no cenário federal a gente tinha um governo mais comprometido com o trabalhador, mais comprometido com a saúde. E nesse momento isso é trágico. Além da emenda que cortou, que congelou os gastos com a saúde por 20 anos, né, essa emenda ainda foi no governo Temer, o governo Bolsonaro vem cada vez investindo menos, né, e destruindo conquistas antigas do SUS. Por exemplo, na área de saúde mental, na área da assistência farmacêutica. Em várias áreas o governo não só não coloca mais recursos, como retira recursos. A falta de medicamento no SUS já é muito ruim para a população, porque a população que depende do SUS é uma população que necessita da consulta, do exame, do medicamento. O SUS, como eu falei, é um dos únicos sistemas do mundo que distribui o medicamento, não só faz a consulta. Então, de pouco adianta você fazer uma consulta, prescrever e aquele medicamento não existir nos dispensários das unidades. Isso vem acontecendo em Campinas. Ora falta um, ora falta outro, já faz um tempo. Então, além desse sofrimento para a população de Campinas, a gente foi surpreendido essa semana com a notícia de que o governo Bolsonaro vai deixar de investir na produção de medicamentos. Então, são seis ou sete laboratórios públicos que não receberão recurso para continuar produzindo medicamentos de muita importância para a população. Então, é insulina, que é para diabetes, são medicamentos para câncer, são vacina, na biomanguinhos que são feitas algumas vacinas. Então, dentre esses 19, tem medicamentos de muita necessidade para a população. Então, o cenário é dos piores, além da falta, deixar de produzir. Na minha opinião, isso é uma, vamos dizer, alguma coisa que está se pagando uma dívida de campanha quando os laboratórios multinacionais investiram pesado na campanha do Bolsonaro e de outras pessoas dos partidos do governo. Então, não produzir no Brasil, além do sofrimento para a população, é criminoso, porque é investir pesado em multinacional e não na produção brasileira. O impacto é trágico, é morte, é sofrimento, é mais complicações. Já há um estudo que saiu essa semana, inclusive, numa grande revista de saúde internacional, que foi com o apoio de pesquisadores brasileiros que estão fora do Brasil, inclusive, de que o impacto dos cortes na saúde nos próximos anos, contando desde 2016 até, contando de 20 a 30 anos, vai ser um aumento na mortalidade. Na mortalidade infantil, na mortalidade por causas tipo diabetes, que a gente chama, são as chamadas doenças crônicas. Diabetes, pressão alta. Então, a não produção desses medicamentos vai aumentar esse número de mortes e de complicação. Há uma coisa importante na saúde pública, que é você cuidar de quem já tem a doença para que ele não tenha complicações. Então, por exemplo, a cegueira por diabetes, o problema renal, a pessoa que tem pressão alta. Então, não ter essa medicação vai aumentar muito essas complicações e, por incrível que pareça, não estar investindo nisso, vai precisar muito mais de dinheiro. Porque você tratar uma pessoa no hospital, tratar com hemodiálise, por exemplo, é muito mais caro do que dar o medicamento na atenção básica, que a gente chama. Então, é um cenário trágico de mais morte, de mais complicações, de mais sofrimento, diminuição do tempo de vida e, infelizmente, para a população mais pobre. Não é para toda a população brasileira, porque tem uma parte da população que já compra o seu medicamento. Mas 75% da população brasileira depende do SUS. Então, o impacto para a população é muito grande, é cruel.